A chuva que caiu na região amenizou a seca e trouxe alívio para os cafeicultores. Nos últimos dias, os cafezais da região produtora do grão estão brancos com flores. A florada desse período representa 80% da floração de toda a área plantada. A chuva dos últimos dias no sul de Minas foi bem-vinda, principalmente no campo. E para agradecer o tempo, a maioria dos cafezais está florido. As flores começaram a abrir no fim de semana. Em outros pontos, começaram a desabrochar na terça-feira, indo de encontro com uma lenda de que o café só floresce em um domingo. Tecnicamente, para mim, é lenda. Porque não é só domingo que abre. Era uma coincidência, mas o que dizem na lenda, que eu já ouvi falar, é que, na verdade, os fazendeiros iam para a lavoura nos finais de semana ver a lavoura. Então, eu já ouvi falar isso. Então, o cara só vai dia de domingo, por isso que ele via a florada aberta no domingo. Mas, por exemplo, essa floradinha que nós estamos vendo, ela abriu completamente na quarta-feira. Então, assim, é lenda. Com certeza é lenda. A floração trouxe alívio para os produtores. O pegamento da florada, ele envolve uma grande quantidade de situações, de necessidades. Ele não depende, basicamente, do potencial de flores que abriu. Ele vai depender da condição em que a planta se encontra, do estado nacional em que essa planta se encontra e das condições climáticas futuras para que possa ocorrer a confirmação do fruto, para que possa ocorrer o bom pegamento da florada. Mas as flores não significam frutos e um cafeiro cheio de flor pode não ter uma produção boa. Isso por causa da diferenciação floral, um processo que acontece nos meses de fevereiro e março. A quantidade de chuva no período e a temperatura no final do verão podem definir se as flores se transformarão em grãos ou ramos e folhas. Isso, no máximo agora em torno de 30 dias, as flores já vão ter efetivado o seu pegamento, dependendo agora do clima também, chuva, sequência das chuvas e a temperatura. Então, já vai se mostrar se aquilo vai virar um fruto e dar início ao processo de formação, a granação desse fruto ou vão se transformar em folhas ou ramos secundários. São pequenos ramos, né, que são ramos produtivos, só que eles só vão produzir no próximo ano. Não, a possibilidade de novas floradas, ela existe, mas uma coisa é fato. A florada atual, ela abriu de forma abundante e pelas regiões onde a gente teve a oportunidade de visitar, acredito que possa representar cerca de 80% do potencial produtivo da planta. Em algumas lavouras, é possível ver botões de flores no mês de agosto, logo após a pequena florada que abriu. A seca pode causar o abortamento dessas flores. Daí, para o produtor, todo o trabalho do ano está perdido para a safra de 2018. O Cafieiro tem a característica, né, de que aquele local onde é produzido os grãos, são formados grãos ou os ramos neste ano, no próximo ano ele não produz. Ou produz, assim, de forma insignificativa, né, então não representativa. Então, por isso que a gente tem que lançar mão de podas. Você poda para poder renovar o ramo para ele produzir mais. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai produzindo só naquelas rosetas que a gente fala externas, né. Então, se esse ano não houve, por algum acaso, não houver o vingamento dessas flores ou desses frutos, em virtude das condições, possivelmente, né, isso vai acarretar a redução. Então, para o ano que vem, já é, né, um prejuízo para o produtor. E dependendo do estado que a lavoura tiver, ele vai ter que entrar com a poda, né, dessa planta, e ainda perde mais um ano, né, seriam dois anos.